E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou passar três exercícios na mão direita e na mão esquerda para o acordeon. Esse exercício destina-se mais à mão direita para treinar vocês para as harmonizações das músicas, quando vocês desejam cantar as músicas e não solá-las. Para tanto, eu facilitei o contrabaixo desses exercícios. Vamos ver? Nos nossos três exercícios, nós vamos tocar com o dedo 4, ou para aqueles que têm muita dificuldade em usar o dedo 4, usarem o dedo 3, mas preferencialmente o dedo 4, num compasso quaternário. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E para concluirmos, 1, 2, 3, 4 Esse toque deve ser seco. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Como vai funcionar o nosso primeiro exercício? Nós vamos tocar com o dedo 1 no dó, 2 no mi e 4 no sol. A tríade, assim. Para aqueles que preferem tocar 1, 3, 5 Não tem problema, o exercício é o mesmo. Eu vou usar 1, 2 e 4 Então, nós vamos ter 1, 2, 3, 4 Nós vamos tocar o acorde de dó maior No segundo e no quarto tempo. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E depois, para concluirmos, 4 tempos no dó 1, 2, 3, 4 Isso vai ser acompanhado também no baixo. Uma coisa interessante aqui É 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Antes do acorde final Observe que não tem pausa É assim, ó 1, 2, 3, 4 Ou seja 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Prestar bem atenção nisso aí Observem aqui, pessoal Que nós temos a partitura Do primeiro exercício Então, nós temos aqui O compasso quaternário Quatro tempos Primeiro tempo Segundo tempo Terceiro tempo E quarto tempo Assim por diante Até o final dela Chegando aqui Este acorde aqui Vai valer quatro tempos É o que eu expliquei para vocês Manter esse acorde aqui Por quatro tempos 1, 2, 3, 4 Observem que aqui embaixo Nós temos a mão esquerda Então, nós temos o Dó Representado por este C aqui Então, tocamos Mão esquerda o Dó E em cima a pausa Depois, pausa No contrabaixo Tocamos o acorde na direita Tocamos o Dó na esquerda E o acorde na direita E assim ao longo de todo o exercício No final, tocamos o acorde de Dó maior A tríade E a fundamental e o acorde maior de Dó Também prolongando por quatro tempos 1, 2, 3, 4 Prestem bem atenção ali Onde existe 1, 2, 3 Ou 1, 3, 5 Ali é uma opção que vocês podem usar Na mão direita Para aqueles que preferem usar O dedo 1, 3 e 5 Neste segundo exercício Vamos tocar sempre no segundo e quarto tempo Porém, duas vezes o acorde de Dó maior Então, vai ser 1, 2, 3, 4 Então, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E no final, sem pausa 1, 2, 3, 4 Quatro tempos Aqui nós temos o nosso segundo exercício Mesma coisa Um compasso quaternário Mas observem que aqui nós temos o primeiro tempo Pausa Tocamos o baixo Dó No segundo tempo No baixo Vamos ter uma pausa E na mão direita Vamos tocar duas vezes O acorde de Dó Valendo um tempo Por isso que elas estão ligadas E assim ao longo de todo o exercício E a conclusão É a mesma do exercício anterior Neste terceiro e último exercício Nós vamos tocar a tríade quatro vezes Assim No primeiro tempo Pausa No segundo Vamos tocar quatro vezes Três Pausa Quatro Quatro vezes No final Nós vamos tocar quatro vezes E sem pausa Entrando no final Valendo quatro tempos Assim Um Dois Três Quatro Cinco Ou Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro Prestar bastante atenção nisso aí E por fim Nós temos aqui O terceiro exercício Também num compasso quaternário Primeiro tempo Pausa O baixo Toca No segundo tempo O baixo Tem uma pausa E na mão direita Nós vamos tocar Quatro vezes Num tempo só O acorde de Dó Maior Isso aqui é mais difícil É mais complicado Vocês vão ter que treinar Bem Primeiro a mão direita Isso aqui não é tão simples assim Depois Para concluirmos A mesma coisa Da finalização dos exercícios anteriores Acorde de Dó Maior E Na mão esquerda Dó Fundamental E o seu acorde maior Valendo Quatro Tempos Prestem bem atenção Numa coisa Procurem Estudar bem A mão direita Pois a mão esquerda Neste caso aqui Ela é bem simples Eu simplifiquei ela O máximo possível Mas a mão direita Principalmente no segundo E principalmente No terceiro exercício É bem complicado Isso aí Então treinem Bem a mão direita Antes de tentarem Unir Essas duas mãos Por hoje Era isso pessoal Treinem com calma Exercício Por exercício Não passem Para o exercício Seguinte Sem antes Dominarem O exercício Anterior E para aqueles Que desejam Compreender Melhor A linguagem Musical Adquiram A minha apostila Introdução A teoria Musical Aplicada Ao acordeon Trata-se De um excelente Material Que vai ampliar O horizonte De vocês Tanto a apostila Um Quanto a apostila Dois E esse material Serve Tanto para os Alunos Práticos Quanto para os Alunos Por música Para tanto Entrem em contato Comigo Pelo meu e-mail Aqui embaixo Ou pelo meu Whatsapp De preferência Com mensagens De voz Ou mensagens Escritas Pois normalmente Ou eu estou Em estúdio Ou eu estou Em trânsito E para mim Fica muito difícil Responder Atender O Whatsapp Até a próxima E 행 Quanto para todos Dois Exemplar É Ultima E Dois S Amém.